Agora a gente tem ela, pra mim tem flagrante imagem de câmera de segurança, três mulheres suspeitas de furto agindo na Saúl Quindes, zona norte da cidade de Londrina. De acordo com a polícia, elas estão tocando o terror no comércio. Olha lá elas agindo ali, parece que está fazendo compra. Vai naquele migué, como se fosse ali cliente, vai pra cá, vai pra lá, só que olha lá, olha a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, abriu. Abriu, que vai colocar produto? Olha lá, abriu, disfarçou, pega da cestinha mesmo, olha lá, um, dois, três, mais um, olha lá, quatro, tudo isso? Cinco, na cara de pau, mas achou que ninguém estava percebendo. Tem esse flagrante, tem muitos outros, é exclusivo na tela do Cidade Alerta, reportagem. A ação é toda combinada. A mulher de camiseta preta e bolsa está perto do alvo e já com uma sacola nas mãos. Repare que outra mulher, que bebe água, chega e tira a atenção da funcionária. Assim que a vendedora se afasta com uma cliente, a ladra com a sacola furta um chinelo, enquanto que é observada por uma jovem de rosa, que seria mais uma comparsa. Em seguida, elas fogem. Sem mostrar o rosto, essa atendente contou que a criminosa já era conhecida na loja. Uma cliente da loja, há bastante tempo já, ela pediu uma sacola, a gente deu a sacola para ela, só que a gente não sabia que ela ia por o produto da loja para levar embora. E não foi o único caso envolvendo as mulheres. Nesse flagrante, em um mercado, elas enchem a cestinha com diversos xampus. Depois, se escondem perto das gôndolas e enchem a bolsa. Os crimes das ladras têm tirado o sono dos comerciantes. É errado, porque de pouco em pouco, que a gente às vezes nem percebe, vai causando um dano bem grande na mercadoria, no bolso do comerciante. O trio é suspeito de cometer pelo menos quatro furtos aqui na Avenida Saoel Quinde, na zona norte de Londrina. Em todos os casos, as ladras agiram da mesma forma, rápidas e pegando pequenos objetos. Agora, é a polícia militar que está atrás delas. A polícia militar segue na busca por essas pessoas. Diversas vítimas já se pronunciaram, chamaram a polícia, informaram que foram vítimas de golpes, de crimes praticados por essas cidadãs. E, inclusive, os policiais afirmam que já encaminharam uma delas por esse tipo de crime meses atrás para a delegacia. Todas essas informações foram repassadas à polícia civil, que seguirá nas diligências para localizá-las. Os comerciantes da região da Saúl pedem por mais segurança. Porque antes tinha mais policial pela rua, a gente via mais, hoje a gente quase não vê. Algumas lojas pagam alguma segurança particular, outras não tem ninguém, é só os funcionários mesmo. Então, eu acredito que está bem ruim a segurança na Avenida. A PM garante que o patrulhamento é reforçado dia e noite na Zona Norte, principalmente nas vias mais movimentadas. A Saúl Quinde é uma avenida de uma grande importância comercial para a cidade de Londrina. E nós temos um policiamento efetivo, ativo nesse local. São realizados pontos bases, as viaturas estão patrulhando diariamente em N horários de importância, de pico, naquela região. As viaturas foram informadas das características dessas mulheres e realiza o patrulhamento tentando localizá-las. 19.3, se você conhece, pode fazer denúncia para a polícia. Sabe quem são essas mulheres aqui? Elas vão continuar agindo em outros comércios. Então, pode fazer denúncia para a polícia se você tiver mais informações. Um ladrão flagrado invadindo uma loja. Aqui na nossa região. Atenção para a imagem aí, ó. Só que, de repente, é a correria aí, ó. O que é isso? O que é isso? Olha lá. Pegou roupa, o que é? Voltou. Não sabe se tampa o rosto, não sabe o que pega. Ah, disparou o alarme e ele ficou desesperado ali, Rafa. E os trapalhões, não é, Buganza? Esse ladrão aí lá em Santo Antônio da Platina entrou nessa loja, que, inclusive, essa loja foi inaugurada há pouco menos de um mês. Fica ali perto de um posto de combustíveis na cidade. Esse ladrão trapalhão entra ali, aí está tentando cobrir o rosto, está tentando cobrir o corpo, está tentando correr para pegar peças de roupa, aí está andando meio desengonçado. Não dá para entender muito bem a desse ladrão, viu? Mas o fato é que, desengonçado ou não, ele entrou nessa loja, invadiu essa loja aí e acabou levando peças de roupa. Quem tiver informações pode entrar em contato com a polícia ali em Santo Antônio da Platina, quem conhecer esse homem, quem ouvir pela região, porque, desengonçado ou não, cometeu um crime e tem que punir, tem que ser punido, tem que pagar por esse crime, Buganza. Essa loja, portanto, inaugurada há menos de um mês, já sofreu com ação criminosa ali no Norte Pioneiro. Animal Comerciatina abre a lojinha, Santo Antônio da Platina, a lojinha bem feita lá, bem bonita, com vários produtos, e o bandido vai, entra na loja para fazer a limpa.